Meu parceiro Rinos, hoje eu vou mostrar pra você uma Adam totalmente inovadora e incrível de Ben 10, cara Ah, inovadora? Como assim? Mano, é que tipo assim, ultimamente o Ben 10 tá muito hypado por conta dos Omnitrix AU Que são histórias feitas por fãs do Ben 10 Omniverse Até porque o criador permitiu que os fãs criassem mais histórias E essa Adam aqui, ô Rinos, é totalmente feita por os Omnitrix criados pelos fãs Então tipo, tem o Shaquitrix, tem o Carnitrix, o Bloodtrix e muito mais, cara Ah, cara, que da hora, véi Eu não sei muito bem sobre esses Omnitrix e vou aprender agora É, então, pra quem não entende muito bem sobre esses Omnitrix Eu vou dar uma explicação assim, assim, por cima pelo básico que eu sei Eu sei da história de quase todos, completa, mas eu vou falar só o básico enquanto eu mostro eles Mas assim, Rinos, antes de tudo, entra aí no criativo Já coloquei aí você pra gente tá testando primeiramente todos os bosses que tem aqui nessa Adam, cara Tá bom, mano, deixa eu... é, quer que eu peguei um aqui? Não, já peguei aqui, ó, aqui ó, tem esse daqui que é um alien que eu não sei qual é Tem esse também que eu não sei qual é Mano, na real tem muitos aliens que eu não faço ideia de qual seja, tá ligado? Mas, ó, esse aqui é da hora Ó, também tem o Quatro Braços aqui Tem esse aqui, Todd, tem tipo, os aliens no formato vilão, tá ligado? Fora que também tem várias outras coisas, tipo, o Kevin 11 Tem, mano, muitas coisas também, aliens canônicos, tá ligado? Que nem aqui, ó, esse daqui é o robôzão que aparece do Ben 10 Clássico Olha aqui, o robôzinho, da hora, né? Caraca, que da hora, véi, ó Aqui tem o Kevin 11 Supremo, muito massa Tem também aqui, ó, ó, tem o robô 2 e também tem outro robô, que é o robô-chefe Que o Ben 10 destrói com o diamante Olha lá, eles lutando Mano, que da hora essa Adam, velho Tem aqui, ó, o Malware, ó, que criou o Minitrix do Malware Também tem outro Malware Aqui tem o Kevin 11 normal Tem o Alien V, que é esse alien aqui, bem grandão E também tem esse alien aqui, que é o Bala de Canhão do Mal Da hora esses bosses, né, Rinos? É, mano, bonitinho, velho Esse Alien V aqui, velho Não, Alien V é insano Mas assim, Rinos, o que importa mesmo é esse baú aqui Mano, porque tem simplesmente Bloodtrix, Bloodtrix recalibrado O Cariotrix, o Carnitrix e o Shaquetrix, cara O que você acha da gente estar testando todos eles? Ah, cara, pode ser, mano Ó, primeiro então, vamos começar aqui, ó Já pega aqui, ó, pega o Bloodtrix, pega o Bloodtrix Deixa eu ver o primeiro alien, chama do Bloodtrix E vamos tentar enfrentar aqui esse bicho Ó, já soltei aqui o poder de fogo Ih, o Malware não toma dano pra fogo, Rinos Será que a gente consegue derrotar, mano? Vou virar o Aquático Ó, eu ganhei alguns efeitos O Aquático é da hora, hein, mano Do Bloodtrix Ai, ele não tá batendo em mim, que da hora Tenta bater nele aí, vamos tentar derrotar esse bicho aqui Vai que eu vou virar o Toalha e bate nele Beleza, segura ele aí Vamos ver o Quatro Braços Ou ainda ganha uns poderes, ó Tem esse poder aqui, ó Que explode e também tem o Quebrar Parede Pô, da hora, mano Fora que o Quatro Braços aqui Ele é bem grandão Mano, ele é muito bizarro, tá ligado? Ah, eu tenho um poder também, ó Mordei Cara, eu acho que a gente não vai conseguir derrotar esse bicho aqui não, mano Pra ser bem sério Deve ser muito forte, ó Viri até o diamante Caraca, o diamante do Bloxtrix, mano Do Bloodtrix, no caso Vamos tentar derrotar aqui ele Cara, eu acho que vai ser impossível da gente derrotar esse bicho aqui É, eu já perdi, Rinos É, sério? Será que a gente não consegue ainda derrotar ele? Deixa eu fugir aqui um pouquinho Ultra T, besta Deixa eu ver mais Aqui eu tenho bala de canhão Ó, vou virar o bala de canhão Nossa Senhora Ó, paradão Muito massa, velho Deixa eu ver se eu consigo derrotar ele Ah, você viu o trateiro do Bloxtrix, mano Beleza, vamos tentar derrotar esse bicho aqui Nossa, pior como bola de canhão Eu corro Boa, derrotado Olha isso aqui quando eu corro Eu viro o bala e fico muito rápido Caraca Mas assim, pra quem não tá entendendo Esse daqui é o Bloxtrix A história do Bloxtrix é a seguinte É um Omnitrix que ele não é tão bom Quanto o Omnitrix do prototipo, né O protótipo Porque esse Omnitrix aqui, ô Rinos Ele consome muito o sangue e a carne do bem Então, tipo assim Pro bem continuar vivo Ele tem que comer ou beber sangue ou carne humana Cara, você acredita nisso? Caraca, velho Por isso que é o Bloxtrix, tá ligado? Bloxtrix significa sangue E esse é o Bloxtrix Caraca, mano Tem uns aliens aqui bem da hora Tem diamante, aquático, como você já mostrou Insectoide Muito massa Mas assim, Rinos Vamos pro próximo Omnitrix, então Já que a gente já viu esse? Ah, bora, mano E o próximo Omnitrix é o Bloxtrix recalibrado Que deve ter os aliens recalibrados dele, ó Vamos ver aqui, ó Tem o Fogo Fato Muito bonito Caraca, gostei do Fogo Fato Ó, ó Ó o Ernomossauro Deixa eu ver Vira o Ernomossauro aí pra eu conseguir ver, né Ó, caraca Tá bonito, hein, já que você virou o Ernomossauro Vou virar o Gosma Se liga Ó, Gosminha, vermelho Olha aqui, ó Deixa eu ver E o cromático Tanto que os aliens é vermelho, galera Pra lembrar a cor de sangue Vermelho de sangue Mas assim, Rinos E agora que a gente já viu esse Omnitrix Vamos tirar um PVP, mano Com ele? Ah, bora, mano Então demorou aqui, ó Calma aí que eu vou colocar o recalibrado, tá? Beleza, então, Rinos Tá valendo o PVP Ernomossauro versus Friagem? Vem, pode vir Nossa, já tá batendo o seu filantro Nossa, o Ernomossauro é lentão, cara Acho que eu vou perder Meu Deus, mas dá muito dano Dá muito dano? Uh, o Ernomossauro venceu Mas caraca, mano É muito da hora esses Omnitrix Feitos aí por AU Fora que você vai liberando Mais aliens com XP, ó Barra XP 500, arroba Ah, vamos ver se eu libero Mais aliens aqui Desse meu Omnitrix Mas eu acho que não Mas eu sei que você vai liberando Alguns aliens e alguns Omnitrix Ô, Rinos Com XP Tanto que se você entrar aqui no Criativo Não tem só esses Omnitrix Feitos por fãs, ó Tem muitos outros Omnitrix Tipo aqui, ó O relógio do herói O Super Omnitrix Tem aqui o Omnitrix, ó Do Bad Bang Tem o relógio do poder Tem vários e vários Omnitrix, cara Mas o legal mesmo É mostrar aquele lá Que todo mundo quer ver, né, galera Eu acho, então, que chegou a hora Rinos Bora pro Carnitrix Pro Carnitrix? Tirar 3 PVP com Carnitrix, mano Ah, tá bom Mas como que ativa ele? É só você ativar ele Aí tem um negócio chamado Detectar ameaças Calma aí que eu já explico Galera, o Carnitrix Ele é o Omnitrix mais sombrio de todos O Azimuth fez esse Omnitrix Com o intuito de destruir Todas as raças do universo Menos a raça dele Então, tipo O Ben não consegue escolher A hora que ele se transforma Nenhum momento E nenhum alien Ele só se transforma E começa a acabar Com tudo que vem pela frente Tipo, ele sai atacando Qualquer pessoa que vê E, olha Mano, é bizarro, né É bizarro Você já vai pegar com quatro braços? Olha a cara disso aqui Ó, toda vez que o Omnitrix Detecta uma ameaça Ele se transforma E eu virei o mesmo que você, cara É aleatório Vamos lutar? Ah, bora, mano Vai, melhor de 3 Quatro braços? Tá valendo Vai que é melhor de 3 Beleza Boa Agora vamos na porrada Meu Deus Nossa Tá, você tira muito dano Mas eu acho que você já deve estar perdendo O tanto de dano que eu tirei Vamos, Rinos Ó, vou usar a minha estratégia genial Que estratégia genial? Não vai dar tempo, mano Vai Não vai dar Não vai Não vai Ah, você tá regenerando, seu filantra Desligar 1x0 pro Crazy Vamos mais uma? Bora Então vai, vamos lá Detectar ameaça E eu virei o besta dessa vez É, só que com besta eu não enxergo Ali, isso, mano O besta é muito irado, cara Ó, ó Ó Nossa, x0 é 8 Cara Mano, e o pior é que as histórias é muito feroz, tá ligado? Porque tipo, o besta é... Nossa, mano Na real eu não vou falar Vou deixar pra vocês pesquisar, mano Se vocês quiserem isso Se vocês tiver... É... Não tiver medo de coisas sombrias Vê aí a história do Carnitrix Ah, tá valendo Toma Ah, você já tá batendo Você não tá tirando nada de vida meu, mano Beleza Meu Deus Tá bom Eu gostei do besta, sabe? Não, o besta do Carnitrix é muito forte, Rinos Vamos Eu não tava te vendo Vamos pro último, perfeitão Ah, bora, então Vai, detectar ameaça E xlr8 Diamante do Carnitrix Que coisa da hora, mano Caraca, moleque Não, isso daí é massa, mano Isso daí é massa Vamos aí Mano, tem vários poderes aqui, velho Vai, tá valendo Nossa, diamante do Carnitrix Nossa, Rinos Que apelão diamante do Carnitrix, mano Uma coisa que eu não vi ainda, galera É se os Omnitrix tem craft, mano Eu vou ver agora, Rinos Se os Omnitrix tem craft, cara Ó, vou fazer aqui uma crafting table Ah, o malware aqui Derrota ele, por favor, Rinos Derrota o malware Ai, eu virei o gosmo Derrota o... Você não virou o gosmo, mano Você virou o insectoide, cara Beleza, vou entrar aqui dentro da casa Pô, aqui o malware não entra E vamos ver se os Omnitrix tem craft, galera Eu acho que os Omnitrix ainda não tem craft É, poucos Omnitrix tem craft Lembrando, galera Quem me mandou essa addon Foi o João Um membro aqui do canal Essa addon ainda não lançou E tá na versão beta Então eu acho que eu sou o primeiro youtuber Que tá gravando isso Então muito obrigado aí, mano Por ter mandado essa addon Lembrando que o canal do criador Vai tá aí no comentário fixado, tropinha Bom, ô Rinos Vamos ver então o último Omnitrix que falta? Bora, mano Cara, esse daqui, na minha opinião Na real não é o último Tem mais um Tem um extra aqui Então vamos pro extra O extra, no caso É esse daqui, ó O Kariotrix Que no caso é o Omnitrix dos cariocas, tá ligado? É uma referência do meme da internet Eu não entendo muito bem Mas olha, ele tem um Mano, olha o nome Moleque piranha Moleque piranha Eu entendi Eu entendi Mano, por algum motivo Fica ali no pé, né? Mas eu não vou cometer nada de xenofobia O quê? Sou eu, bola de fogo É mesmo O nome, ó Bola de fogo 4 e 20 Nossa, ó 4 e 20, mano Ó, olha a boca dele Que da hora, mano Deixa eu ver Aviãozinho Fantasvasco Fantasvasco Que da hora, hein, mano Tá bem bonito Fantasvasco Deixa eu ver aqui O caramelo é o besta Ó, besta é o caramelo Tá, deixa eu ver aqui O moleque piranha Já mostrei Fantasvasco Eles tão fizeram isso O quê? Nossa E ó, o Zé Pequeno Nossa Olha a mão do Zé Pequeno Que isso? Deixa eu ver Arrastão Ó o arrastão Nossa Ele tem uma bag, mano Tá usando uma bag, mano Que tiração, cara Arrastão Deixa eu ver qual mais tem O rino Ó, maconho Nossa, é a planta, mano Ó o xerox aqui Deixa eu ver Xerox Nossa, velho Aí tem o xerox Tem o larico Ah, que é o glutão, né? O larico E o último É o tigrinho Tigrinho tá fazendo churrasco Com meu dinheiro, Rinos É, galera Não joguem no tigrinho Bom, Rinos Vamos tirar um PVP aí Usando esses aliens? Ah, bora, mano Pô, deixa eu só fazer Esse bicho aqui Parar de nascer Porque senão ele vai ficar Nascendo sempre, velho Bom, Rinos Tá valendo PVP E eu escolhi Ah, é sério Que mesmo assim Mano, até dando Que o arroba aí Esse bicho não morre, velho Eu acho que é porque Ele deve ter várias fases, Rinos Deixa eu ver É, ele tem várias fases, mano Pronto, agora foi tudo Bom, Rinos Eu vou de novo E eu vou usar o Fantavasco, mano Fantavasco Ele ainda tem um negócio Chamado Fantavasco Que que é isso? Eu não sei o que que faz Mas beleza Tá valendo aí, Rinos Tá valendo Que? Assustar O que que você assustar faz? É, me deixa cego Sério? Tô chegando aí Tô chegando aí Nossa, você se explodiu Esse é o Rinos Usando o Omnitrix, cara Vai, Rinos Vamos para o outro PVP, então Ah, mano Ah, culpa não foi minha Eu fui virar em você Não foi minha Dessa vez eu vou de tigrinho, cara Tá bom Já que você vai de tigrinho Sabe o que que eu vou? A batalha feroz Eu vou de caramelo Nossa, tigrinho versus caramelo Tá valendo Eu acho que o tigrinho é esse, mano Eu acho que o tigrinho é esse E esse tá tomando muito dano? Eu tô tomando bastante Eu tô com quatro coração Ai, minha casa tá pegando fogo Não Você tá com fogo na sua casa, Rinos Eu vou tentar apagar o moleque piranha Vamos ver Ih, o moleque piranha não apaga o fogo Deu ruim Não, minha casa Já era Já era Falando em moleque piranha Eu vou lutar até com o moleque piranha Nesse PVP aqui, Rinos Ih, tá bom Eu vou ativar o melhor de todos Qual é o melhor de todos? Nossa O aviãozinho Vem Oi, o que que ele tá na mão, aviãozinho, cara? Eu não sei também o que que ele tá na mão O avião, o que que ele tá me batendo? Nossa, o moleque piranha é muito forte, Rinos Nosso moleque piranha é muito forte Um tapa, ele quebra tudo Olha isso aqui, ó Caraca Nossa, mano Bom, Rinos Agora chegamos no nosso último Omnitrix E na minha opinião É um Omnitrix que tem Tipo assim Se você for levar do lado da história Sem ser as maldades que as pessoas fazem É o que tem a melhor história Que no caso É o Shaqetrix, cara Olha aqui O Shaqetrix A história do Shaqetrix é a seguinte Os aliens estavam entrando em extinção Então o Azimuth Fez esse Omnitrix Pros aliens não entrarem mais em extinção Então tipo Ao invés do Ben se transformar Ele invoca Tá ligado? O alien, ó Aí, beleza Vou fazer aqui o alien ser do meu time E ó Se eu bater em você O alien vai te bater Toma Olha lá Da hora, né? Vamos fazer os aliens votar entre si? Vai Faz ele te amar aí Boa Olha aí Ele tá vindo pra cima de mim Me salva aí Me salva aí, chama Eu já tô com dois corações, mano Sai Ah, que isso, mano Tá, vamos mais uma aí Tira ele aí Tira ele aí Tira ele aí Senão ele vai ficar me derrotando Beleza, já que dessa vez você usou o diamante Eu vou usar o Quatro braços do Shaquetrix Ô, mano Vem quatro braços Mano, por algum motivo Meu fantasmático, cara Vai Quatro braços Aê Coloca o seu aí O fantasmático derrota Será que... Ah, entendi, ó Coloca o seu fantasmático Eu tenho que tá longe Eu tenho que tá longe Coloca aí o seu fantasmático Pronto Tá, agora eu venho aqui E coloco bem longe O meu quatro braços Pronto Vou fazer o quatro braços aqui Não bate em mim, mano Bate em mim, não Bate no meu alien Vamos deixar os aí se tu tá Vai Vai lá Alien Ah, mano Então eu vou bater em você mesmo Vou bater em você mesmo Vai, vai, vai lá Quatro braços Vai, quatro braços Neota o Rhinos O Shaquetrix ainda tá meio bugado Rhinos, ó lá, ó Tá meio bugado o Shaquetrix ainda Caraca Ah, mas pelo menos tá pegado Pelo menos tá da hora Tá da hora, ó Vamos mostrar aqui, ó Então vai, ó Tem o chama Como vocês podem estar vendo aqui, ó O chama do Shaquetrix Da hora Tem também o quatro braços aqui Do Shaquetrix Tem aqui o besta do Shaquetrix Que na minha opinião É o que ficou mais da hora Esse besta aqui do Shaquetrix Vem aqui, besta Tá paradinho Você como malware, velho Ele não consegue Eu quero ver, eu quero ver, velho Luta contra o besta aí Luta contra o besta do Shaquetrix Não tem como acertar ele Tem sim, tem sim Você vai perder pro Shaquetrix Vem, ele nem me dá dano É sério? É sério Então beleza, então Vou ter que apelar Continua aí com malware Então vai, XLR8 Ó, toma Ó o designer Vai lá Tá pego Vai Vamos ver se ele te bate Ou ele... Ah, ele ainda não tá pronto Não são todas as aliens que atacam Ih, tá atacando Vai ser combado Vai ser combado Ah, mas é Ah, da hora Deixa eu ver outro aqui agora Calma aí Ultra T Beleza, ultra T Ai, tá com poderzinho Tá, calma aí Ultra T, cara Ultra T é forte? Não, mais ou menos Tá, vamos ver então Se eu acho um mais forte Fantasmática a gente já viu Diamante do Shaquetrix Vamos ver se o diamante é forte Bate aí nele Diamante forte? Caraca, que Adam massa, mano Mas bom, galera Eu vou mostrar só o começo aqui dessa Adam Se vocês quiserem que eu faço mais vídeos dela Vou mostrar todos os Omnitrix E ela completa Vamos ter que bater aí a meta de 600 likes Se inscreve no canal E passa no canal do Criador E muito obrigado, João Por ter mandado essa Adam, bom? Até o próximo vídeo